Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu sempre compartilho pesquisas de preços de diferentes lojas e variedades e o nosso vídeo de hoje é de móveis para quarto na Magazine Luiza eu espero que goste e se gostar já deixa aquele like inscreva-se no meu canal muito obrigada vamos conferir os produtos eu vou começar pessoal por essa cômoda de 10 gavetas torres cacau da PNR móveis estava custando R$ 273,58 e agora está custando R$ 259,90 à vista com 5% de desconto e agora pessoal vamos conferir os próximos produtos e aí . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E se você gosta de estar sempre acompanhando esse tipo de vídeo, inscreva-se no meu canal, que aqui eu sempre compartilho pesquisas de preços de diferentes lojas e variedades. Muito obrigada e vamos para o próximo produto. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E é isso pessoal, o que eu podia compartilhar para vocês, eu espero que tenha gostado, se gostou deixa aquele like, inscreva-se no meu canal, muito obrigada pela sua ajuda e até mais!